Música Então há sim uma ditadura gay em curso, é uma ditadura bem planejada, ela não nasceu no Brasil, isso é um movimento mundial, é um movimento que vem lá de cima, vem da onda. A nossa luta é todo dia contra o machismo, o racismo e a homofobia, a nossa luta é todo dia. Você tem o direito de ser feliz, viver e existir. Sendo quem você é, eu também tenho. E você tem que me respeitar. Sendo quem você é, eu também tenho.